Oi gente, hoje vim falar de um assunto chato, mas importante para todos os criadores de galinha precisa saber, esta franga está com uma doença, e temos que prestar atenção nos sintomas para diagnosticar e tratar logo para não infectar as demais do plantel. É uma enfermidade viral altamente contagiosa, das mais disseminadas entre as criações e identificadas nos plantéis do mundo inteiro. Descrita por Joseph Marek em 1907, essa conhecida paralisia como aviária. Doença também é neurolinfomatose ou é uma doença pertencente ao complexo leucócito aviário, sendo provocada por um herpesvírus DNA, com ação principalmente em aves jovens. A doença se transmite facilmente entre as aves, através da descamação e penas das aves infectadas e pela saliva. É observada a alta mortalidade das aves e redução de forma drástica da produção de ovos de lotes não vacinados. Causa tumores nos nervos, nos rins, baço, fígado, intestino, coração e músculos, mas os sintomas variam com a localização dos tumores, sendo possível distinguir três formas da doença. Em função dos locais atacados, forma clássica ou paralítica nervosa, é caracterizada por uma paralisia progressiva a partir da 12ª à 20ª semana de vida, principalmente nas pernas, asas, no pescoço e nas pálpebras. Esses sintomas são em virtude das lesões nos nervos periféricos, que se mostram aumentados de volume. Geralmente, a ave deita em decúbito lateral, com uma perna para frente e outra para trás do corpo, forma aguda ou visceral. Há aparecimento de tumores de cor cinza esbranquiçada, que se desenvolvem nos órgãos viscerais, como fígado, coração, proventrículo, rins, baço e ovário. Esses tumores aparecem a partir da 7ª semana de idade. A mortalidade pode chegar a 50% e apresentar sinais clínicos como palidez acentuada, anorexia, diarreia e distensão abdominal. Se gostou do conteúdo, deixa seu comentário e me siga para mais vídeos assim. E o nome dessa terrível doença é Marek.